Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor amasse o povo de verdade É isso mesmo que nós estamos cantando, até como eu dizia ontem, é preciso que cada um de nós seja um Israel E se alegre assim, é preciso que cada uma das nossas casas, que é a sua casa É preciso que cada uma das nossas famílias, a sua família seja como Israel, seja como Judá, seja como Jerusalém Seja como Sião e possa cantar assim, porquê? Por causa da grande proclamação que o Senhor mesmo está fazendo, nem somos nós, é o Senhor quem faz esta proclamação Nós somos de Deus, por isso só podemos cantar Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor amasse o povo de verdade Sorrindo e cantando Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor amasse o povo de verdade Alegre-se Israel, alegre-se Israel, o Senhor amasse o povo de verdade Você viu que na primeira leitura, e esse é o finalzinho, da primeira carta de São João, até se você tem aí a sua Bíblia Eu sei que uma multidão está com a Bíblia aí, não é? Levanta a sua Bíblia para eu poder ver Isso, deixa a televisão ver também, né? Quem tem a Bíblia levanta Olha aí que beleza Então, confira comigo agora Evangelho, Evangelho não Primeira carta de São João Capítulo 5 Onde está? Esta primeira leitura Eu pego com você agora o versículo 19 Primeira carta de São João Capítulo 1 Capítulo 5 Primeira carta de São João Capítulo 5 Versículo 19 Onde São João Faz uma afirmação Eu diria gravíssima Eu até podia chamar assim Ele faz uma denúncia Importantíssima O que é que São João diz? Por um lado Nós sabemos Que somos De Deus Não é assim que está na sua Bíblia Nós sabemos Que somos de Deus É o que está dizendo o Senhor Para nós Nesse acampamento Nós somos de Deus E São João diz Nós sabemos Temos consciência Temos conhecimento Graças a Deus Sabemos Que somos de Deus Ao passo que Enquanto que Repare bem O mundo inteiro Está sob o poder Do maligno É um Uma denúncia Gravíssima Que São João está fazendo Nós somos De Deus E nós sabemos Que somos de Deus Ao passo que o mundo inteiro Está sob o poder Do maligno Para isso Eu preciso Repetir Algumas coisas Que acabei falando Hoje de manhã cedo Você viu Que o Senhor Começou hoje cedo E não foi por nós Foi pela palavra Que a igreja colocou Na liturgia de hoje Que nós estamos Encerrando Praticamente O mesmo assunto Eu preciso dizer Algumas coisas Que disse Na primeira palestra Você não vai reparar Já a gente Que não estava De manhã cedo E mais do que isso Gente que está vendo Pela televisão Ouvindo pelo rádio Que não ouviu A primeira palestra Na manhã Porque quando se diz aqui O mundo O mundo inteiro Não é A terra Nem mesmo O cosmos Onde nós compreendemos A terra Os outros astros As estrelas do céu Quando São João Está aqui falando E quando a Bíblia Fala de mundo É como nós usamos As expressões O mundo da droga O mundo do crime Como também nós falamos O mundo O mundo da moda Não é verdade? O mundo da moda O mundo Dos esportes O mundo da notícia É um sistema É uma organização Onde existe alguém Que comanda Onde existe uma hierarquia Onde existem leis Mesmo que não pareça Como no mundo da droga Claro que existem leis E que leis terríveis Que leis terríveis existem Existem entre eles No mundo do crime Nem se fala É só olhar Para aquilo que acontece Em algumas favelas E nem Nem sempre são favelas Até lugares Melhores Onde tem os tais Comandos Onde há tráfico de droga Onde há Crimes Onde há assaltos Onde há sequestros É um mundo todo De crime Onde tem quem manda E todo mundo sabe Que tem quem manda Tem aqueles que mandam Com ele abaixo Daquele que é O chefe Eles tem leis Tem até uma linguagem O mundo do esporte Tem uma linguagem O mundo da droga Tem uma linguagem O mundo do crime Tem uma linguagem Tem Própria deles Até uma gíria Na qual a gente Nem consegue Entrar Eles falam coisas Que nós não estamos Entendendo Embora falem Na nossa mesma língua Falem em português É disso É disso Que a Bíblia fala Quando cita O termo mundo É um sistema É uma organização Oposta A Deus O contrário Das coisas De Deus Que tem também Uma hierarquia Que tem também Leis Que tem também Uma linguagem Que tem também Uma mentalidade E é disso Que São João Está falando Ele não está falando Do restante Da humanidade Ele não está falando Desta terra Porque a terra é boa Graças a Deus A terra é boa Pelo contrário A natureza Até se sente injuriada Isso está na carta Aos romanos Capítulo 8 Ela se sente injuriada Porque ela foi feita Por causa Dos filhos de Deus Por causa Daqueles que são De Deus Ela foi feita Para isso Ela foi feita A terra A natureza Toda Foi feita Para servir Os filhos De Deus Servir a Deus Servindo Os filhos De Deus Enquanto que a terra Enquanto que a natureza Está sendo muito Mal Usada Ultrajada Mesmo Profanada A terra se sente Ultrajada Por causa De se sente Ela se sente Injuriada Por causa Disso A terra é boa Até nessa injúria Que ela passa Ela é boa Ela está se opondo O uso que está se fazendo Dela Então Não é a terra Muito menos Esse cosmos Onde estão os astros As estrelas Onde está o sol Mas o que é mundo Aqui para São João Repito Esse sistema Essa organização Anti-Deus Anti-Evangelho Uma organização Que se opõe Rejeita Mas além disso Se opõe A Deus E como ela é organizada Como ela tem também O seu apostolado É Ela vai Cada vez mais Conquistando Gente E São João Faz esta Denúncia E nós precisamos Entender isso Ele diz Sabemos que somos De Deus Porém Até eu prefiro Olher Diretamente Como está Ao passo que Ao passo que O mundo inteiro Este mundo Inteiro Ou até eu diria Estes mundos O mundo da droga O mundo do crime O mundo da prostituição O mundo inteiro Está Sob o poder Do maligno Está debaixo Do poder Do maligno Com isso Deus Vem dizer Que existem Dois lados E os dois lados Se opõem Os dois lados Se contradizem Eu não posso Ser de um lado E não posso Ser de outro Jesus fala Claro Vós não podeis Servir A dois Senhores Eu sei que nós Brasileiros Sempre gostamos De dar um jeitinho E nós Brasileiros Católicos Nós católicos Brasileiros Gostamos demais De dar um Jeitinho E não faltam Católicos Light Não é verdade? Não faltam Católicos Light Eu sei que existem Outros que não são Católicos Que também são Light Muito Light Mas claro Temos que falar De nós Nós levamos A nossa roupa Suja aqui Na nossa casa Infelizmente Não faltam Cristãos Light Cristãos Católicos No mais ou menos Que quereriam Que a gente pudesse Servir a dois senhores Que a gente pudesse Estar Num reino E no outro De um lado E do outro Servindo de um lado E servindo Do outro Até as pessoas Dizem Mas o que tem? Que mal existe Nisso? Por que é que eu Não posso Só que Jesus Foi claro E por que Que Jesus Teve essa clareza Não podeis Servir a dois Senhores Primeiro Porque esses dois Lados Eles se opõem Eles se contradizem Até eles Se combatem Aliás o reino De Deus Não precisa combater Ninguém Mas o reino Das trevas Esse reino Do mundo Combate Combate Constantemente E aliás Esse reino Das trevas Tem roubado Muitos Dos filhos De Deus É por isso Que nós temos Que nos colocar Também Em guerra Gente Nós estamos Em guerra Nós estamos Em luta Primeiro Para evitar Que os nossos Irmãos E quando eu falo Irmãos São pessoas Muito próximas Além de ser Os outros Em geral É seu pai Também Que talvez Esteja muito Daquele lado Ou quem sabe Totalmente Daquele lado Um irmão Seu Uma irmã Sua Um filho Seu Uma filha Sua Até quem sabe A sua família Inteirinha Exceto você E seja Do outro lado E você É a única Pessoa A única Que está Do lado De Deus De Deus Que pode dizer Nós somos De Deus É triste Eu sei Mas é por isso Mesmo que nós Temos que lutar Nós não podemos Entregar assim De bandeja Nós não podemos Entregar assim Numa boa Os nossos Irmãos Quando eu falo Nossos irmãos Os nossos próximos 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 Não podemos Entregá-los De bandeja Para o outro Reino Não podemos Entregá-los Para aquele Que governa O outro lado Lá também Há uma autoridade E o próprio Evangelho Já mostra isso Também as cartas São João Também fala nisso E o próprio Jesus Chamou O chefe Desse outro lado De o príncipe Deste mundo Repito Não é este mundo Essa terra Esse mundo Do qual nós Estamos falando Esse mundo Mal Esse mundo Que se contrapõe A Deus Esse mundo Que está lutando Contra O reino De Deus Ele tem Um chefe Ele tem alguém Que comanda E como comanda Meu Deus do céu É o príncipe Deste mundo E São João Está afirmando Que O mundo Esse mundo Mal Infelizmente Mas é assim E nós precisamos Saber disso Para não sermos Desculpe Uns trouxas Uns bobocas Que pensam Que pode estar aqui E estar lá Que pensam Que quando Jesus Diz Não podeis servir A dois senhores É apenas uma frase Bonita Do evangelho E tal Não podeis servir A dois senhores Pronto Só que na prática Você está Tentando servir A dois senhores Agora o outro Do lado dela Deixa você Servir a dois senhores Até muitas vezes Ele vai dando Linha para você Como a gente faz Quando empina Papagaio Pipa Tem vários nomes Aí Mas esse negócio Que a gente faz De papel Com taquara Depois com a linha De vai empinando E sobe lá no alto E quem Empina Sabe muito bem Que para subir bem alto Tem que ir dando linha Dando linha Soltando A linha E quanto mais linha Você dá Se tem vento Se você está empinando Direitinho Ele vai longe Ele vai alto O príncipe desse mundo Vai dando linha Para a gente E vai deixando Que a gente Também Sirva do outro lado Que a gente vai à missa A gente vai ao grupo de oração Até mesmo Vem um acampamento Vem a TV Canção Nova Vem a Rádio Canção Nova Participa de coisas Da igreja Contanto que você seja dele Faça as coisas dele Tenha a mentalidade dele Faça do jeitinho Que ele gosta Ele vai dando linha Para você Porque ele sabe Que ele está Te conquistando Te conquistando Te conquistando Te aliciando Cada vez mais Ele vai aos poucos Vai te dando linha E vai ao mesmo tempo Te puxando Te segurando Te prendendo Te escravizando Até o ponto Que você Sem perceber Já estava Amarradinho Ele é mestre E ir amarrando a gente Com fio de seda É Aquele fio de linha Mas Não é linha É seda Fio de seda Fio de seda Ele vai amarrando a gente Com um fiozinho de seda É até gostoso Aquela sedinha assim Que vai envolvendo A pele da gente Vai embrulhando Embrulhando Enleando Enleando E hoje E hoje Amanhã E depois E depois Enleando Enleando a gente Em fio de seda Em fio de seda Em fio de seda Mas você sabe Mas você sabe Fazendo 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 as coisas Que também a gente gosta Que a nossa carne Gosta Que o nosso homem Velho gosta Que a sua mulher Velha Gosta Vai levando a gente Numa boa A gente quando percebe Já está Amarrado Eu não fiz essa experiência Mas dizem Contam Que o sapo É assim Se você põe o sapo Numa água Quente Fervendo O sapo tem Tal elasticidade Que o sapo Não é feião Mas tem tanta elasticidade Que na hora Que você joga O sapo Na água Fervendo Ele de tal maneira Se movimenta Naquela água Ele tem Uma elasticidade Tal Que ele pula De dentro Do caldeirão Pula Num instante Pula rápido E olha o corpão Do sapo Você jogou Na água Fervendo Não é por causa Da água Fervendo Não É elasticidade Do corpo dele Claro Quando ele sentiu A água Fervendo Ele de tal maneira É dinâmico É elástico Que ele salta Para fora Do caldeirão Da água Fervendo Para não se queimar Mas ao contrário Se você pega Um sapo Igualzinho Põe numa água Comum E bota Fogo Embaixo E fogo E fogo E fogo E água Vai mornando Vai esquentando Esquentando O sapo Vai ficando Numa boa Né? Água morninha Água morninha Vai ficando Água vai fervendo Vai fervendo O sapo Vai estufando Vai ficando Vermelho E morre Se acostumando O corpo O corpo Dele foi Se acostumando Ele também Tem Além de Uma grande Elasticidade Uma grande Capacidade De ir se adaptando Claro que O organismo Reclama O sapo Vai inchando Ficando vermelho Ficou horrível Aqueles olhos Esbugalhados Já é esbugalhado Né? Daí que O olho do sapo Esbugalha Mesmo Ele fica Vermelhão Inchado E morre Sem se mover Morreu Numa Boa Desculpe Assim como São João Foi Forte e fundo Ele fez Uma denúncia Eu preciso Fazer também Muita gente Vai Para o inferno Numa boa E gente Que não estava Longe de nós É triste É triste Mas eu não posso Dizer ao contrário Porque Para os católicos Light Já nem existe Inferno Né? Eles nem falam Nem querem saber E acham Exagerados Jansenistas Você talvez Nem entenda Esse termo Né? Radicais Que vivem Um radicalismo Exagerados Não sei quantos Outros nomes Aqueles que Ainda pensam Inferno Falam Inferno Mas interessante Que aqueles Que receberam Aparições De Nossa Senhora Até as Aparições Autorizadas Pela igreja Como Lourdes Como Fátima Nossa Senhora Fez questão De mostrar a eles Também O inferno Aos três Pastorinhos Em Fátima Nossa Senhora Como que pediu Desculpas Mas teve que Mostrar Para eles E não Somente Eles ficaram Terrificados Com a visão Das almas Adeles Na simplicidade Deles Eram pequenos Todos eles Novos A luz A luz Era mais velha Mas os outros Tinham sete anos Nove anos Por um lado Ficaram Terrificados Mas aquilo De tal maneira Causou Uma mudança Dentro deles Eu diria Uma mudança Radical Embora fossem Crianças 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 Que eles Entregaram-se A oração E a penitências Que a gente Até os Light Achariam Exageradas Descomunais Impróprias Mas a própria igreja Quando beatificou Já os dois Pastorinhos Claro não beatificou A Lúcia ainda Porque ela está viva Mas já beatificou Os dois E os dois Que eram Bem jovenzinhos Nove anos Quando morreram A igreja Levando A glória Dos altares Os dois Pastorinhos A Jacinta E o Francisco Ela comprovou Que na verdade As penitências Deles Até aquela De eles pegarem E Encontrarem Uma corda Cortar a corda Em três pedaços E concordarem Entre eles Que usariam Aquela corda Debaixo das roupas Sem os pais Saberem E os pais Não souberam Para fazer penitência Até sangravam Os quadris Com aquela Com aquela corda Até dormir com a corda Eles dormiram Muitas vezes E outras penitências Que eles faziam De não comer E de ficar Com dor de cabeça E até a Jacinta Falava com simplicidade Que fazia tudo isso Pelas pobres Alminhas Para elas não caírem No inferno Gente isso não é Passados Isso é atual É uma aparição Agora do nosso século E uma aparição Onde Nossa Senhora Falou em português Para todo Brasileiro E para todos os portugueses Entenderem Entenderem bem Ela fez questão De falar na nossa língua Foi uma graça Muito grande É uma graça Para nós Ela podia ter Aparecido em tantos Outros países Como em Lourdes Ela apareceu na França Lourdes Ela apareceu em Fátima Em Portugal Por nossa causa Claro Por causa do mundo inteiro O mundo inteiro É encantado Com a aparição E a mensagem De Fátima Mas ela deve encantar E ao mesmo tempo Motivar Causar o efeito Em nós Que causou Nos três Pastorinhos E Nossa Senhora Fez questão Deus fez questão De que ela falasse Em português Para menininhos Para crianças Portuguesas Para todos nós Entendermos bem Para bom entendedor Meia palavra Basta Especialmente Quando é falada Na própria língua E Nossa Senhora Não falou apenas Meia palavra Ela falou Palavra e meia Para nós Entendermos Infelizmente Pessoas muito próximas A nós Correm o risco De cair No inferno Numa boa Eu preciso falar No seu pai É Que talvez ainda Hoje Teme Em ficar longe De Deus Não fique pensando Não Meu pai Pode beber Meu pai Pode continuar Tendo mulheres E tal Meu pai Pode continuar A ir a jogar A usar o dinheiro Dele Como ele Como ele usa Dizer os palavrões Que ele diz Tomar as cervejadas Dele Do jeito Que ele Que ele toma Andar nas Desculpe As corriolas Que ele anda Né Meu pai Foi sempre assim Né E você deixa O seu pai Numa boa Como se fosse Só isso Está fazendo Umas coisinhas Erradas Gente São João Falou Claro Nós somos De Deus Mas O mundo Está sob Até no original Esse está Sob É Jás Jás Sob O poder Do maligno E você sabe O que é Jás Né Você vai ao cemitério Aqui Jás Flano de tal Não é isso que está escrito Na sepultura É esse termo Justamente Não somente Está debaixo Mas está Jazendo Jás Como que morto Mais do que escravo Debaixo do poderio De inimigo Igualzinho o sapo Que eu falei Para você Agora há pouco Talvez seu pai Esteja Numa boa Fala o pai Porque É uma coisa Tão sagrada Para a gente Infelizmente São homens Muitas vezes Que vão Por esses Caminhos Eu sei que muitas vezes São mulheres também E que são mães Há filhos Nesta situação Há irmãos nossos Nesta situação Mas eu quis frisar pai Mas você pode Ramificar Qual é a pessoa Da sua casa Qual é a pessoa Da sua família Que está correndo Esse risco E que está seguindo Esse caminho São João fala Claro Se por um lado Nós somos de Deus E precisamos ser de Deus Se nós estamos Num mundo Esse mundo Jás Sob o poder Do maligno Ele que manda lá Ele é o príncipe Deste mundo Onde ele está Então nós não podemos Deixar numa boa Que ele fique lá Desculpe Você precisa ser Como leão Como leoa Para tirar seu pai Para tirar seu irmão Você não pode Ficar em paz Enquanto ele está Nesse caminho Porque São João Foi claro Quando eu disse Que ele fez uma denúncia Gente É porque é uma denúncia E denúncia É denúncia Ele está dizendo Que existe Uma linha divisória Nós somos de Deus Mas o mundo Jás Sob o poder Do maligno O mundo inteiro Tudo aquilo Que é mundo Tudo aquilo Que é mundano Está sob o poder Do maligno Todo ele Então nós não podemos Brincar Não é uma coisinha Qualquer Mesma coisa O seu filho Drogado A sua filha Revoltada Eu sei que tem Muito pai E muita mãe Que sofre com isso Porque é consciente Parabéns meu irmão Parabéns minha irmã Eu participo Do seu sofrimento Até digo Te dou parabéns Do seu sofrimento Não porque você Sofra Mas é porque Você é sensível Você sabe das coisas Você não quer o seu filho A sua filha Não é apenas Para uma coisa De pai e de mãe Que está desgostoso Desonrado Porque seu filho Está desonrando você Sua filha está desonrando Seu nome O nome da sua família Não Você sabe das coisas Você não quer Que seu filho Se perca Você não quer Que sua filha Principalmente Porque a gente Tem um afeto especial Pelas nossas filhas A gente cuida De maneira especial Das nossas filhas Porque filha É filha E você então Não quer Que sua filha Se perca Por isso Você sofre E é bom Que você sofra Mesmo No sentido De que Sofra por ele Não seja Como muitos pais Desculpe Light Católicos Light Talvez frequentando Igreja Grupo e tal Mas light Deixando numa boa Bom se você quer Aplaudir Aplauda Mas como quem Assume isso Enquanto que Há muitos católicos Light Mesmo dentro Da igreja Dos grupos Das comunidades Numa boa Deixando seu filho E sua filha Pensando simplesmente Bom É a época da juventude Até bom que ele goze Agora Desse tempo Enquanto ela é jovem Que ele faça tudo aquilo Que os jovens Gostam de fazer Mais tarde Ele vai mudar Quando casar Ele muda Sabe gente Tem muita mulher Muita senhora Muita esposa Muita mãe de família Sofrendo hoje Por causa desse tal negócio Quando casar Se muda Pergunto para você Mudou? Piorou né? Até que Quando era namorado Maneirava um pouco Pelo menos Pelo menos fazia a questão De não dar na vista Senão não casava Com você Mas depois que o bandido Casou Soltou as rédeas Muitas vezes O adultério dele A vida Devasta dele Começou logo Semanas depois Mês depois Do casamento Talvez você é grávida Do primeiro filho E o bandido Já estava fazendo as dele Na sua cara Agora já era casado Verdade ou não é? Dureza Mas que é verdadeiro Você vai deixar Desculpe o sapão Aí dentro do panelão Mornando E morcegando aí Para ir para o inferno Numa boa É claro que não Eu não sei o que você Vai fazer mais Mas o que você Precisa fazer Precisa fazer Talvez você Precise unir-se A outros Até eu digo A canção nova Está à sua disposição A canção nova Existe para isso Existe nós Somos radicais Por causa disso É claro um guerreiro Um batalhador Um lutador Alguém que vai Para a guerra Ele não pode ser light Inclusive quando Ele tem consciência De que está defendendo E salvando uma pátria Ele não pode Ser light Pelo contrário Ele tem que ser Realmente lutador Radical Porque está defendendo A sua pátria A canção nova É assim Nós estamos nessa luta E a nossa luta Sabe o seu destino Por um lado Estamos contra O príncipe desse mundo E é por isso Que tem um ódio Terrível De nós Mas nós estamos Lutando em seu favor E em favor De todos aqueles Que queiram se unir Conosco Claro Eu sei que existem Muitas outras instituições Belíssimas Na igreja Que o Espírito Santo Está inspirando Cada vez mais Mas agora estamos falando Da nossa roupa suja E como somos nós Aqui falando Eu também preciso dizer A você Eu sei do seu sofrimento Eu sei da sua dor Eu sei da sua luta A canção nova Existe por causa disso Eu não estou falando Da campanha Não estou falando Do 100% Não estou falando Do nosso apostolado O nosso apostolado É salvar almas Você entende Agora a expressão Salvar almas Que muita gente Acha antiquado Que usem salvar pessoas Use o termo Que quiser O que temos que salvar São aquelas E aqueles Que estão se perdendo Use o termo Que quiser usar É realmente um projeto É realmente um projeto Daime almas Porque primeiro Está no evangelho Quando aquele rei Disse para Abraão Daime almas Daime os homens Daime os guerreiros Porque era uma guerra E ficai Com o resto Depois isso foi sendo usado No novo testamento Foi usado por santos São Francisco de Sales Usou isso E São João Bosco Como era muito ligado Com São Francisco de Sales Tanto assim que a congregação dele Chamou-se Salesiana Que vem de São Francisco de Sales Dom Bosco tomou como lema dele O lema sacerdotal De Dom Bosco Era esse Daime almas E ficai com o resto O resto é resto Mas Daime As almas E Dom Bosco viveu assim O sacerdócio A vida de Dom Bosco Foi endereçada Nisso A Canção Nova Quer fazer A mesma coisa Gente o resto É resto O resto É resto O que nós Precisamos conquistar Para Deus E em seu favor São As almas São as almas Porque nós estamos Diante desta Denúncia Que São João Está fazendo Não é em vão Não é a toa Não é por qualquer coisa Que as pessoas Estão no caminho do mal Bom daqui a pouco Ele deixa as drogas Daqui a pouco Ele deixa a bebida Eu tenho a impressão Que as pessoas Desculpe Tão light Tão desentendidas Que levam a coisa Tão na maciota Que até ouvindo Os testemunhos De pessoas Que estavam Numa pior Estavam no crime Estavam nas drogas Estavam na prostituição Numa vida errada No alcoolismo Chegaram até o fundo Do poço E tiveram a graça Da conversão E vem E dão o seu testemunho Dão o seu testemunho Aqui no palco Como aconteceu agora a pouco Nessa tarde Dão o seu testemunho Nos nossos programas De televisão De rádio Você ouve os testemunhos Então nós pensamos Bom Também Eu Meu irmão Meu pai Meu filho Pode ficar Ainda Nisso né Deixa ele experimentar Tudo Vai chegar um dia Em que ele se muda Eu sou obrigado A dizer Igualzinho Falei agora Para as esposas Pergunta Se mudou Quanto pai Quanto a mãe Porque veja Eu vou usar o termo Todos esses bandidos Que estão soltos por aí E todos esses Do mundo do crime Que estão Nas muitíssimas Prisões Desse Brasil Tem pai E tem mãe Tem pai E tem mãe Tem família A gente pergunta Para os pais De eles Mudaram Todos esses Que estão Nesses comandos Por aí Que estão Nessas gangues Graças a Deus Nós estamos Vendo os testemunhos Deus hoje Converte Deus hoje Transforma E nós precisamos Trazer cada vez mais Resgatar cada vez mais Converter cada vez mais Mas gente Não vai ser No light Não, não é na base Do sapão Porque aí São os católicos Que entram na panela De água morna Numa boa Não, não é na base Do sapão Gostoso Na água morna Que nós vamos Arrancar os nossos Dessa situação Não é você Ficando na mornidão De braços cruzados Que as coisas vão mudar Ou você entra em luta E ao lado de muita gente Se aliando a muitos outros Você vai salvar os seus Você vai ter a tristeza De ver os seus Perdidos Estou falando em termos assim Porque nós estamos Na radicalidade Daquilo que São João Nos falou Da denúncia Que ele fez Veja É o finalzinho Ele está encerrando A sua carta Ele está como que Amarrando tudo E não é assim que a gente Faz e escreve A gente vai escrevendo Vai falando No fim Tem que ir Terminando e amarrando Tudo Quem escreve bem Quem fala bem Vai levando para o fim Para amarrar tudo Claro Além de tudo Essa carta Ela é inspirada São João Vem amarrando tudo E quando chega Nesse versículo E olha só Vai terminar no 21 Nós estamos no 19 19, 20 e 21 E o 21 é curtíssimo Filhinhos guardaibos dos ídolos E acabou Versículo 21 Então é no versículo 19 e 20 Que ele fala Todo o final Da sua carta E veja Neste finalzinho Nos últimos termos Amarrando a carta João está Denunciando Nós sabemos Que somos de Deus Ao passo que O mundo E aquilo que é mundo Inteirinho Está Agora você aprendeu também Que jaz Sobre o poder Do maligno Maligno quer dizer Maligno E poder Quer dizer Poder Vocês acham que eu posso rasgar Esta página na Bíblia? E posso rasgar Tantas outras páginas Da Bíblia? Não posso Não posso Desculpe Todos os lights Até De uma teologia light De uma pastoral light Querendo colocar isso longe Isso não é coisa Para falar Nos tempos de hoje Nos tempos em que A psicologia está tão avançada Em que A sociologia explica Todos esses comportamentos humanos Só que Nossa Senhora Que é a Nossa Senhora Está nos anunciando assim Eu falei de Fátima Ainda não tem aprovação Da igreja Porque Essas aparições Continuam Mas as aparições A igreja só Se manifesta depois No final Não terminar as aparições Ela não tem ainda Como se pronunciar Embora A igreja Tem tido uma presença Muito Próxima Inclusive Houve teólogos Como o teólogo René Laurentin Um grande teólogo Da atualidade Que examinou Profundamente As aparições De Nossa Senhora Em Medjugorje Lá na antiga Iugoslávia E interessante Também agora Na atualidade Gente Essas aparições Começaram Na década de 80 1981 E Nossa Senhora Mostrou também Para todos eles Para todos eles Nossa Senhora Mostrou também A visão do inferno Como fez com os Três pastorinhos Quer dizer A mensagem atual É para hoje Mas nós estamos aqui Querendo frisar O inferno Nós queremos frisar Agora Já Neste momento Nós estamos Como que em dois Mundos Vamos chamar assim Existem dois lados Dois hemisférios São João define Nós somos De Deus E nisso não há orgulho Isso não há Não é Autossuficiência Não Não é vanglória É aquilo que é Nós somos De Deus E sabemos Graças a Deus Que somos de Deus Enquanto que O mundo O que é mundo Jaz Sob o poder Do maligno E nisso também Gente Não há discriminação Claro São João Tem que Seguir bem Não há intolerância Pelo contrário Como eu estava Dizendo Nós precisamos Entrar Neste mundo E arrancar Os nossos irmãos Daí Nós não estamos Jogando a eles Numa boa Não ao contrário Aí é o nosso Campo de batalha Aí é o nosso Campo de resgate De conquista E temos que conquistar Almas São almas Que estão lá Não são apenas Corpos Não Entregues ao prazer Não São almas São pessoas São filhos São filhas de Deus E temos que conquistá-los Não há discriminação Não há intolerância Pelo contrário É uma grande responsabilidade Que está Sob A nossa Visão É uma responsabilidade Nossa Interessante Que na carta aos Colossenses Até se você é rapidinho Na Bíblia Vá comigo lá Para a carta aos Colossenses Capítulo 1 E ainda Capítulo 1 Eu pego o versículo 12 Colossenses 1 12 São Paulo diz Dai graças ao Pai Que vos tornou dignos De participar Da herança Dos santos Na luz Isso está até mais Explicado Do que São João Disse Nós somos de Deus Aí está explicado Dai graças ao Pai Como nós estamos cantando Dai graças Ao Pai Que vos tornou dignos De participar Da herança Dos santos Na luz Nós somos Na luz Foi ele Que nos libertou Do poder Das trevas Foi ele Que nos arrancou Dos poder das trevas Até se você vai no grego Onde foi escrita Essa carta Você vai ver Que esse termo equivale A arrebatar Ele nos arrebatou Ele arrancou O mesmo Você imagina Arrancando um dente Ou arrancando A raiz De uma árvore Essas árvores Que tem raiz Profunda Você pega Aquele toco Da árvore E arranca Aquele toco Pela raiz É isso que está aí Esse é o termo Que está aí Ele nos arrancou Ele nos arrebatou Ao poder Das trevas Porque há um poder Como São João Disse O mundo O mundo O que é mundo Jaz Está debaixo Do poder Do maligno Ele nos arrancou Ao poder Das trevas A esse poder E nos Transladou Passou de um lado Para o outro Nos transferiu Presta atenção Olha aqui Transladou Tem dois lados Ele nos Transladou Para o reino Do seu filho Muito amado Ele nos Trans Transferiu Trouxe de um lado Para o outro Nos transferiu Para o reino Do seu filho Muito amado No qual Temos a redenção O perdão Dos pecados Aí sim gente Que beleza E aí o senhor Está mostrando Que há dois reinos Há dois reinos Há um reino De trevas Com o poder Das trevas Com o príncipe Deste mundo E há o reino De Deus Onde é que São João Está dizendo O reino Do seu filho Muito amado No qual Temos a redenção O perdão Dos pecados O reino De Deus O reino Do seu filho Muito amado Nós somos Nós somos Nem do outro Nem do outro Nem de um reino Lá Nem do outro Aqui Mas eu vou ficar No Na coluna Do meio No reino Do meio Só que esse reino Do meio Não existe O que existe Eu podia dizer Aquilo que Se faz com o sapo Esse é o reino Do meio É a coluna Do meio Onde numa boa Na aguinha morna A gente vai ficando Vai ficando Vai ficando Vai esquentando Mas a gente vai Acostumando 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 Se acostuma com tudo É por isso que Nenhuma droga Para lá Ninguém começa a beber Uma bebidinha E fica só na bebidinha Ninguém fica só Assim Numa sexualidade errada E fica por ali só Não Vai adentrando Cada vez mais Também no homossexualismo Também no lesbianismo Infelizmente O príncipe desse mundo Vai nos levando Cada vez mais Para o fundo Mais para baixo Para mais longe Vai esquentando A gente vai inchando Porque nós não somos disso É até contra A nossa natureza A gente vai ficando Vermelho Olhos esbugalhados A gente está No maior problema Por dentro E por fora Mas foi se acostumando Se acostumando Se acostumando A água está fervendo E a gente não Pula fora Esse é o Reino do meio A coluna do meio Meu filho Essa coluna do meio Não existe E não queira inventá-la Porque é o mesmo Panelão do sapão Que vai para o infernão Nós não somos desses Pelo contrário Dá graças Dá graças ao Pai Que vos tornou dignos De participar Da herança Dos santos Na luz Foi ele Que nos Arrancou Nos arrebatou Do poder Das trevas E nos Transladou Nos transferiu Para o reino Do seu filho Muito amado Você sabe muito bem O que é próprio Do reino das trevas Cigarro Bebida Prostituição Esses vídeos Que você bem sabe Essas revistas Esses shows Essas músicas Essas novelas Esses posters Essa pouca vergonha Essa roubalheira Tudo isso Você sabe Que é deste reino Desse reino Que tem um príncipe Que tem um governo Que tem uma hierarquia Que tem a sua linguagem Mas nós Nós não somos Dele E é importante Você saber Que existem Dois reinos E que há uma Separação Entre eles Nós é que as vezes Tentamos uni-los Querendo servir A dois senhores Mas Jesus Fala claro São João Fala claro E São Paulo Está falando claro Aqui É questão de Transladar De transferir De um reino Para o outro Existe o reino Do Senhor Jesus A primeira coisa Que acontece É que Neste reino Desculpe quem está Desse lado Não é nada com vocês Do lado de cá Não É só um lado Assim Para você entender Deste lado A primeira coisa Que acontece É que as pessoas Não tem paz O sapão Numa boa Na água Que já foi De morna Para quente Não tem paz Não tem paz Porque na verdade Não é isso Lá no nosso coração No nosso íntimo Não é isso A gente está A gente está No lugar errado Está do lado errado Está fazendo A coisa errada Está vivendo Da maneira errada Não tem paz A pessoa pode Se enganar Pode rir Até para poder Gargalhar E poder festejar Bebe umas e outras E precisa beber Umas e outras Para estar alegre Está aí a demonstração Tem que fumar Esse e mais aquele Tem que ser Um baseado Tem que ser Um Uma droga Injetada Tem que fazer Um castimbo Lá do craque Para poder Se alegrar Para poder festejar Para poder sentir Alegria Para sentir A tal paz Ficar naquela boa É a demonstração De que não há paz E a pessoa Sentida Amagoada Revoltada Não tem paz A pessoa prostituída Não tem paz No mínimo No mínimo Ela tem uma bruta Saudade De Deus Estou com saudade De Deus Estou com saudade De Deus Por favor Me leve De volta Eu estou Estou com saudade De Deus Mas não é isso gente Estou com saudade De Deus Estou com saudade De Deus Por favor Me leve De volta Eu estou Eu estou Com saudade E quanta gente Com saudade De Deus Talvez você estava Desse tal lado Desculpe Com uma bruta Saudade De Deus Com uma chaga Dentro de você Por estar vivendo No lugar errado Do lado errado Agora Gritando Estou Com saudade De Deus O mínimo Que você sente É isso Mesmo que você Não tenha adentrado Tão longe Mas agora você Compreendeu Que não era apenas Você está A meio de longe Não Você estava Do lado de lá Claro Não está perdido Não Essa Essa pregação É por causa disso Esse acampamento Por causa disso Especialmente o dia De hoje Por causa disso Você tem tudo Para ser Transladado Para saltar Para pular Pule logo Pule logo Seja como Como sapo Esperto Que sentiu A água Fervendo E já Pula logo Não fique Na mornidão Mesmo Não fique Não Pelo contrário Aproveite Da graça Agora Aproveite Que você Está sentindo Você está Sentindo Essa saudade De Deus Mesmo você Que É de Deus Mas estava Vivendo na mornidão Achando que podia Servir a dois senhores Agora você Reconhece Que já estava E na hora Que eu falei E na hora Que eu comecei A cantar Você Que percebeu Que Tinha sim Tem sim Uma saudade De Deus Meu irmão Minha irmã Está na hora Para que ficar Daquele lado Para que ficar Deste lado O próprio Jesus Está aí Para transladar Você Nossa senhora Está aí Para isso E é claro Nós somos apenas Servos Servos Pequenininhos Dele Mas estamos aí Ele colocou Ela colocou Nós estamos Na casa de Maria Nós queremos agir E ela escolheu Para agir Do jeito De Maria Nós estamos aí Para semear a paz Não há paz Para os ímpios Não há paz Para aqueles Que estão Do outro lado Não há paz A paz É de Deus A paz Vem de Deus Jesus É a nossa paz Então quem está Jazendo Sobre o julgo Sobre o poder Do maligno Não tem paz Se você está Se sentindo assim Acolhe a mão Da mãe É tão bonita Essa nossa imagem Todas as vezes Que os nossos Câmeras Focalizam E mostram Parece que ela fala Parece que ela viva Claro a imagem Não é Mas ela é Ela está No meio de nós E ela está Muito perto Muito próxima A você Ela é mãe Ela é muito mãe E durante o dia Todo de hoje Ela esteve Com você Muito presente E agora Até você viu Eu acabei Falando bastante dela Ela está muito presente Até foi ela Que suscitou em você E me inspirou A falar e a cantar Dessa saudade De Deus Faça o que diz Vamos dar graças A Deus Que nos tornou dignos De estar no reino Do seu filho Muito amado No qual temos Redenção E o perdão Dos pecados Jesus não rejeita Você não Ninguém te ama Como eu De Jesus Ninguém te ama Como eu Se você está Com saudade De mim Jesus canta Já ao contrário Ninguém Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe para a cruz Grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Jesus repete Para você Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe para a cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Como eu E Nossa Senhora Está falando A mesma coisa Também ela Nos diz Ninguém te ama Como eu Meu filho Ninguém te ama Como eu Ninguém Minha filha Olhe para a cruz Olhe para a cruz Do meu filho Eu estive Que o seu imaculado Coração Triunfe Agora Resgatando você E entregando você Para Jesus Translatando você Do poder das trevas Para o reino Do seu filho Do seu filho Muito amado Por todos aqueles Que já são teus Por todos aqueles Que Nossa Senhora Já trouxe Estão no teu reino Militando no teu reino Guerreando Conquistando No teu reino Obrigado Senhor Por todos eles Obrigado Senhor E obrigado Por aqueles Que estavam Com saudade De Deus E que Nossa Senhora Foi Está trazendo E trouxe E está te entregando De volta Senhor Obrigado por aqueles Que estavam longe Fundo Lá bem do outro lado Debaixo de escravizados Jazendo Debaixo do poder Do maligno Mas o Senhor Está arrancando Que bonito Quando nós dizemos O nosso sim Mesmo se estivéssemos Ainda Até agora Minuto atrás Minuto atrás Na droga Na prostituição No adultério Numa vida errada É só dizer o sim É só dizer Sim ao arrependimento Que o próprio Senhor Coloca no nosso coração E dizer Eu sou de Deus E quero ser de Deus Eu quero ser Transladado Para o reino Do filho muito amado Eu quero Eu quero É só dizer isso É só querer assim Que você já está sendo Transladado Você é filho Você é filha É o novo filho O céu se alegram Que o próprio Jesus Diz A mais alegria No céu Por um pecador Que se converte Do que por que Do que por Mil justos Que não precisam De conversão Obrigado Senhor E derrama o teu Espírito Santo Sim porque é o teu Espírito Santo Quem faz A obra Sim Senhor Que sejamos Cheios do Espírito Santo Que recebendo agora Senhor O derramamento do Espírito Santo Vai pedindo também você Sim recebendo o derramamento Do Espírito Santo Que cada um desses Teus filhos e filhas Senhor Saia 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 Dessa saudade Saia Dessa mordidão Saia Dessa coluna do meio Saia Senhor Do reino Do lado de lá E venha Senhor Sim que pelo teu Espírito O teu Espírito Que é o grande Conquistador O grande lutador Que pelo teu Espírito Senhor Sejamos resgatados E transladados Para o teu reino Nosso Senhor Jesus Cristo Porque é isso que tu queres É isso que teu Pai quer É isso que os anjos querem É isso que Nossa Senhora Está aplaudindo Sim É com alegria Com alegria Com grande alegria Dai graças Ao Pai Que vos tornou dignos De participar Da herança Dos santos Na luz Foi Ele Que nos livrou Do poder das trevas E nos transferiu Nos transladou Para o reino Do seu Filho Muito amado No qual temos Redenção O perdão Dos pecados É por isso que Israel Pode cantar Desse jeito Com grande alegria Dica comigo Eu sou Israel Eu sou Israel A minha casa É Israel Eu e a minha casa Eu e a minha família Nós somos de Deus Nós somos de Deus Todos estaremos Todos estaremos Todos estaremos Do lado de Deus Do lado de Deus No reino de Deus No reino de Deus Por isso a minha alma Se alegra Por isso a minha alma Se alegra E eu canto E eu canto Como o Israel Como o Israel De Deus Como o Israel De Deus A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Canta pra quem Tá do seu lado A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Somente as mulheres A alegre-se A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Boa-se meninas A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Vamos lá A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Vamos lá A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo Todo mundo junto Vem forte A alegre-se Israel A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Vamos subir um tom pra valer A alegre-se Israel A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Mais uma vez A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama O Senhor ama Seu povo de verdade Você já tem essa experiência De sentir muita alegria Muita alegria A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Vamos cantar mais uma vez Isso olhando Para as pessoas Que estão do nosso lado O Senhor nos ama Ninguém ama Ninguém nos ama Como Ele É um amor incomparável Não dá para medir Imensurável Olha mesmo No olho do seu irmão Faz ele se sentir Amado por Deus Nesse momento Diga pra ele A alegre-se Israel Canta pra ele Vai A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade A alegre-se Israel A alegre-se Israel O Senhor ama Seu povo de verdade Alegre-se Israel, alegre-se Israel O Senhor ama seu povo de verdade CançãoNovaPlay.com, assine já!